Silveirinha tá na maior sinuca de bico. Meu filho, você tem que ajudar, dona Tela. A senhora tem noção do que a Flora vai fazer comigo? Pensa bem o que você vai fazer da sua vida ficando do lado dessa mulher. Hoje, vale a pena ver de novo A Favorita.